Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Demogorgo, ele finalmente chegou oficialmente, tá bom? Agora não é mais PTB, tá bom? Ele realmente chegou, tá aqui oficialmente. A DLC tá 20 fucking 5 reais, meu Deus do céu, a DLC mais cara da história. Mas o Nightfire me deu de presente, então muito obrigado, mano. Esse que ele fez aqui, mano, eu amei de verdade, velho, na moral, eu gostei muito de jogar com ele. Eu trouxe uma partilhinha muito legal pra vocês, eu consegui utilizar muito bem dos dois poderes que ele tem. Então, mano, esse killer aqui promete ser um killer super forte, bem chato de se enfrentar. Então, mano, eu vou trazer muito, mas muito vídeo com ele. Enfim, eu tô aqui com essa build, que pra ser sincero com vocês é uma build bem nada a ver, tá ligado? Tipo, eu só... eu tava upando ele agora, tá ligado? E aí veio esse Sprake e acabei montando essa buildzinha aí que não tem muito a ver, mas tem até perks bem interessantes nela, tá bom? Eu não sei se funciona tão bem esse perks pra ele, tá bom? Eu vou trazer vídeos com várias builds diferentes com ele, testando novos perks, tá ligado? Eu não sei se esse perk funciona tão bem, mas vamos testar, né? Vamos ver. Enfim, essa build consiste no Hex Ring, que eu consigo atrasar muito o jogo, porque eles precisam acertar uma Great Skill Check pra não voltar o gerador. Caso eles não acertem essa Great Skill Check, o gerador vai regredir. Então eles precisam acertar no vermelhinho bem pequenininho, senão o gerador vai regredir. Até destruir o meu Totem, um perk que é relacionado a um Totem, né? Então é só destruir o Totem que esse feitiço acaba. Mas enquanto o Totem tá vivo, meu amigo... E esse killer é bem interessante pra eu poder proteger os Totens, então eu acho que vai ser bem interessante usar esse perkzinho pra ele. Aqui eu vou com o Pop-Gord 2, uma das melhores perks do jogo também, que quando eu engancho um survival, eu tenho um minuto pra poder chutar um gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele volta em 25%. No caso aqui eu tô com o level 1, então são 40 segundos pra poder chutar. Mas continua sendo um perk excelente, tá ligado? 40 segundos, um minuto pra mim, tanto faz. Continua sendo um excelente perk no level 1, 2 ou 3, tanto faz. Esse perk é muito bom, de verdade. E pode funcionar muito bem pra ele, por causa do teleport, né? Ele tem uma boa presença de mapa, então eu posso botar teleport perto de um gerador que tá quase acabando e depois enganchar alguém e vou gerando esse gerador, então é bem interessante. Aqui eu vou com o Agitation, que eu consigo carregar o survival quando eu tô com ele no colo, eu consigo carregar ele mais rápido. Então, é um perkzinho que podia até botar outro, mas não tem coisa melhor aqui pra botar. É, ele é bom pra encaixar em builds, né? Ele meio sozinho assim. Mas é até bom pra adiantar o jogo, então é bem interessante. Eu gosto desse perk até. Eu uso ele às vezes. E aqui eu play with my foot, que não tem nada a ver. Tá bom, não tem nada a ver usar isso com ele, mas enfim. Esse perkzinho é o seguinte. Ele é movido por stacks. Quando eu acho a obsessão, eu tenho que simplesmente sair dela. Quando eu perco a chaser com essa obsessão, eu ganho uma moeda. Um total de três moedas. Então, com três moedas eu consigo ficar mais rápido. Quanto mais moedas, mais rápido eu fico, entendeu? Então, é bem legal. Mas pra esse aqui, eu não sei se funciona muito bem. Sei lá, vamos ver, né? Vamos ver. Aqui eu vou com o Red Moss, que pra mim é o melhor addon dele de todos. Na moral, o melhor addon. Eu consigo quebrar a palha com o dash dele. Sabe o dashzinho que eu dou com ele? Então, se eu der esse dash na palha que tá dropado, eu consigo quebrar essa palha. Então, muito bom. De verdade. Com o Spirit Fury Enduring, com esse addon, mano. Vai ser muito delícia. Eu vou trazer um vídeo com certeza com isso, fechou? E aqui é um addonzinho bem interessante. Ele é amarelo. Mas eu consigo ter um teleporte a mais pra poder botar no mapa. E também, quando eu erro um ataque com o dash dele, eu consigo recarregar mais rápido. Voltar mais rápido desse dash. E aqui, eu vou aqui com um bolinho. Só pra ganhar mais pontinho mesmo. Pra poder upar ele o mais rápido possível. Deixar ele prestígio 3. Pra deixar ele todo ensanguentado. Trazer vídeo com ele todo ensanguentado. Vocês vão gostar bastante, fechou? Então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Caramba, véi. Uma das primeiras aqui que eu joguei de Demogorgon. Eu até joguei. Cheguei a jogar uma marzinha. Hoje é mais cedo, mas... É a segunda partida. Eu só joguei uma, na verdade, véi. Tá ligado? Tipo, nossa... E olha que eu tô gostando desse aqui de lá, até, mano. Tirando a partida que eu joguei na PTB, né? Mas eu tô gostando muito desse killer, véi. Na moral. Tá maravilhoso, véi. Esse poderzinho dele aí. Na hora que eu ouvi, eu falei, ah... Meio bosta. Mas, na verdade, mano... Esse poderzinho aqui quebra looping facilmente, véi. É maravilhoso. Sério, véi. Nunca joguei num Macmillan com ele. Não sei se... Como é que vai ser isso aqui, véi. Eu sei que eu tô indo no gerador e não tô achando ninguém. Caramba, cadê esses caras, véi? Sabe quando você olha pro gerador e você alucina? Acho que o gerador tá mexendo, mas nem tá, na verdade. Pera, tem gente aqui já. Socorro pra cá. Not today. Caramba, cadê o cara, véi? Cadê esse cara, mano? Será que ele vazou tremendos? É, ele vazou tremendos, véi. Meu arruinar tá no pior lugar possível também, mano. Olha se arruinar, véi. Qualquer um vê isso aqui. Qualquer um, véi. Ah, tá. Já vi gente ali, já vi gente ali. É, a gente tá geral aqui. Belezma. Belezma, véi. Só que eu vou voltar aqui porque eu sei que o Quentin tá aqui também. Quer dizer, era um... Eu achei que era um Quentin, véi. Ou será que tem três pessoas aqui? Agora eu não sei, mano. Não, eu não sei. Vou tentar abertar ele aqui. Hum... Ok, quebrou uma palha. É, achei um Quentin ali mesmo, então. Ah, não. É o... É o Steve, véi. Caralho, que viagem, mano. Que viagem, véi. Calma aí. Ele correu pra cá? É, não vai dar certo, não. Não chego lá. Tenho que acostumar com o longe dele. Nossa, olha que delícia, mano. Olha que delícia. Ok, achei que ele já tava quase destruindo o bagulho, mas não tá, não. Vou tentar dar a volta por aqui. Uh, ele usou o Dead Hard. Foi bom, foi bom. Foi ótimo o Dead Hard, mano. Eles vão quebrar aqui. Já levantaram o Quentin lá. Vamos carregar o poderzinho aqui. E direto nele aqui. Uh, não. Ele já foi pra lá, ok. Hum, mas aqui ele vai cair. Ah, puta que pariu. Mas que imbecil, né, véi. Calma, vamos voltar lá no... Nossa, agora eu nobei demais, véi. Vamos voltar no Totem, porque já devem estar destruindo já. Se eles foram uma SWF, né. Não, não estavam destruindo. Eu tenho que botar os portais, né, na verdade. Vou botar um aqui perto da Sheck. Que é onde tá o Totem, né, no caso. Eu até esqueci dos portais, mano, na verdade. Ah, já vi uma mãozinha aqui já. Beleza. Nossa, esse bagulho é muito bom, né. Ele destruiu a parte... Ah, mano, aqui não dá não. Opa, abertamos ela. Que delícia. Nossa, acertamos. Achei que eu tinha errado, véi. Eu quase errei, mano. Agora vamos voltar lá no Totem, porque ele vai tentar destruir. Com certeza, mano. Com certeza ele vai tentar destruir esse Totem, véi. Esse Pai já vai conseguir. Não, não voltou pra cá. Interessante não ter voltado, véi. Esquisito. Ok. Ok, vamos botar um teleporte aqui no meio do mapa. Aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Nós. Agora vamos teleportar pra lá pra ativar o portal, ó. E talvez agora estejam no meu Totem. Ó, tava mesmo. Tava mesmo. Pera, pra onde ele foi? Ah, correu pra cá, ok. Só abertar ele aqui. Pronto. Pra dar o hitzinho normal. Não precisa ficar dando esse hit o tempo inteiro também, né? Beleza. Aqui, ele andou no mole aqui. Que delicinha. Que delicinha. Mas, olha, arruinar salva a vida, né? Salva a vida demais, véi. Olha aí, esse papo foi aqui, mano. Eee, que delícia. Eee, que delícia. Ok. Vamos pegar ela aqui. Primeiro o Hulk, né? Não tinha enganchado ninguém ainda. Ah, não vai conseguir não, queridinho. Me desculpe. Me desculpe. Agora, provavelmente, vão destruir. Ah, pera aí. A outra vai salvar na cara dura mesmo? Vai. É, vamos bater nela, vai. Querendo, na verdade, dar o cat, né? Mas, ok. Vamos ver se ela... Ah, não. Ela tinha um sprint boy. Eu não vou nem perder meu tempo. Vamos me enganchar aqui. Vai tentar salvar, mas não vai conseguir. Ok. Só os três aqui. Isso é bom. Isso é bom. Vamos ativar o poderzinho aqui. Beleza. Aqui é igual o Machado da Hunter. É o que eu sempre falo. É igualzinho o Machado da Hunter. Não pode ser precoce. Tem que ativar na moralzinha. Será que ele vai pular a janela? Vamos ver. Ok, não pulou. Agora vamos pular aqui, ó. Tentar abertar ele aqui. E aqui é igual o Machado da Hunter. É o que eu sempre falo. É só ativar o poderzinho aqui. Que delícia. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no gerador. Ele deve estar quase acabando essa merda aqui, ó. Vamos dar um pop goido nesse gerador aqui. Nice one. Ok. É bom que dá pra ouvir a hora dos caras aqui no... Que estão perto do Totem. Por causa do teleporte. Teleporte ativo. Dá pra ver... Nossa, eu peguei... Ah, mas era ele que é o carinha da lanterna. Então tá suave. Agora é o seguinte. Vou me enganchar aqui e vai estar perto do meu Totem, tá ligado? Eu vou botar um portalzinho bem aqui, ó. Bem aqui. E agora eu vou teleportar lá pro meio. E aí a gente vai virar à direita ali naquele gerador. Vamos ver. Calma, tá aqui, ó. Eles estavam naquele gerador lá. Eles estavam indo pra lá. Agora eu não sei se voltaram pra cá. Pra cá não voltaram. Devem estar quase acabando esse aqui. Tenho certeza que tem gente aqui. Oh, yeah. Já vi rastrozinho já. Vou dar um chutinho aqui só porque eu tô com o pop goido. Eu vou voltar direto dessa pemba. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente não vê ninguém perto do portal. Aqui a gente consegue o hitzinho no cara. Que delícia. Que delícia. Agora eu não sei. Tem ninguém lá por enquanto. Ganhei uma stack. Ah, não. Ele é a obsessão. Ok. Então vamos sair da chase de novo. Vamos sair da chase de novo pra ganhar mais uma stack. Foda-se esse perk pra ele, tá ligado? É engraçado porque foda-se, né? Ninguém precisa desse perk. Mas ok. Agora caguei, né? Eu não vou ficar deixando de matar o cara por causa de stackzinha, né? Não funciona muito bem, velho. Eu só botei esse perk aqui e foda-se, tá ligado? Foi tipo isso, mano. Eu não tinha outra coisa. Agora vamos dar uma olhada lá, ver se eles estão lá. É, eles estão lá. Ninguém foi pro meu totem não, eu acho. Tá vendo? Eles estão lá ainda. Não, agora saíram de lá. Agora saíram de lá. Eu tinha que chutar esse gerador, mas eu vou dar uma olhada naquele totem lá. É, ele já vai acabar. Ok. Não conseguiu, nice. Foi bom. Foi bom ter arriscado. Ok, aqui. Não vai ter o que fazer. Uh, errei, velho. Nossa, agora... Nossa, não sei como é que não pegou isso, mano. Vamos pular de volta aqui? Será que ele vai cair? Vai, eu tô ouvindo ele. Nice. Beleza. Tô dando mole, tô dando mole. Mas é porque, né... Joguei quase nada ainda. Não tem ninguém no meu totem aqui. Até quando eu tô treinando ainda com ele, esses poderzinhos. Tem que ser bem certo. Por isso que eu não acho que ele seja OP. Porque tu tem que acertar direitinho, tá ligado? Então eu não acho que seja muito OP não, na verdade. Eu acho ele um killer bom, um killer forte. E é balanceado, tá ligado? Porque ele é counterável e não é tão forte assim. Vai ter uma moralzinha aqui com ela, não tem problema. Bom, eu consegui segurar muito a partida aqui com... Com arruinar, não, ele não consegue não. Eu tô pegando meio que no foda-se, né? Tô dando a sorte de ele não conseguir salvar, mano. Na moralzinha, véi. Bom, eu tô ouvindo ele ali atrás de mim, mano. Só que eu acho que eu vou vir aqui, vou enganchar ele e vou voltar lá no meu totem. Porque agora já devem estar lá. Vamos ver. Vai rápido, vai rápido. Eu vou ter que virar à direita aqui quando... Ah, não, nem precisa. Ah, ele conseguiu, mano. Que merda. Nossa, como não pegou. Caralho. Agora pegou aqui. Ué, segurei, segurei bem o totem. Segurei bem o totem, tá valendo. Me ajudou muito nessa partida. Eu consegui muitas enganchadas por causa desse totem. Então talvez a gente consiga uma... Eita, pera, o cara não quer nem saber, véi. Só vou misturar aqui com o poderzinho mesmo. Maravilhoso. Olha, ela não tá me vendo. Uh, ela tem sprint burst. Não, mas eu não errei ela por causa disso, não. Foi porque eu não tenho longe dele ainda. Se tivesse carregado mais um pouquinho, eu tinha conseguido, mano. Que merda, véi. Ela tá por aqui. Ah, não. Ah, ok. Eu vou fingir que não visse, cara. Beleza. O cara realmente achou que eu não tinha visto ele. A lenda, né, velho? A lenda. Nossa, Kate. Aí tu me entregou, véi. E ele não vai conseguir salvar dali. Não vai conseguir, véi. Ele nem tentou. Ah, ela tinha DS, pode crer. Não, não tem problema. É a vida. É a vida. Olha, eu nunca tinha tomado um DS com ele. Eu não sabia como é que era a animação. Só agora que eu fui ver. Ok. Campou a paretezinha. Que delícia. Nice. Deu mole agora. Vamos pedir como pegar. E vamos ver se o Steve tá por aqui. Ah, tava mesmo, tava mesmo. Ah, não. Era a Nia, ok. Bom, agora sim. Vamos pegar a paredezinha aqui pra não ter risco do Steve. Só vai na lanterna. Ô, cara. Cadê ela, mano? WTF? Eu não consigo pegar ela. Eu não consigo pegar ela de jeito nenhum, véi. Ok. Então fica aí. Vamos lá na Nia mesmo. Tem palha aqui? Se não tiver, ela morreu. Ah, tem a palha aqui. Uh, não. Errei. Hum... Ok. Conseguiu me baitar ela. Nice. Nice. Nice one. Nice one. Bom. Agora se conseguiu me pegar, né? Ela não tava dando pra pegar a Kate. WTF, véi? Que viagem foi aquela, mano? Mas enfim, né? Vamos ir pra esse gancho aqui, que é o mais perto de tudo. Olha, tá todo mundo aqui. Bom. Ela vai destruindo. Ah, não. Ela já já destruída. Ok. Ok. Tá fazendo barulhinho depois que o cara toma... Tipo, quando ele pula de um lugar alto, tá ligado? Tá fazendo barulhinho, véi. Mó viagem, mano. Ah. Ah, tá. Eu tinha sprint boys. Pode crer. Ah. Achei que ele ia pular a janela, mas não pulou. Ok. Vamos ver se a gente vem por aqui e consegue... Ah, nice. Jogou bem, jogou bem. Salvaram ela? Salvaram. Acabaram de salvar. Ok. Não sei como é que ele soube. Ele tacou meio que no foda-se, mano. Ele supôs que eu ia fazer aquilo. Porque senão não ia dar certo, véi. Não ia dar certo pra ele, mano. Ok. Vamos nesse Ashe, que eu acho que ele já morre. Eu acho que geral já morre. Não, não deve morrer, não. Vamos seguir com... Ah, aí. Nice. Era isso que eu queria. Aqui não tem nada pra ele. Aqui ele vai cair, véi. Aqui não tem nada pra ele, mano. Deixa de ferro da de rádio, ok. Beleza. Agora vamos ver se a gente consegue matar o Quentin pegando ele aqui. Não, o Quentin não tá por aqui agora, não. Ô, caralho. Fudeu, hein. Não, não. Ele não tá por aqui, não. Tá suave, tá suave. Vamos me enganchar aqui, porque já tem um teleportezinho aqui. Eu nem tô usando muito teleporte, né. Na real, barbecue pra ele é essencial. Mas não veio barbecue nele ainda, tá ligado? Eu até ia deixar pra fazer o vídeo depois. Quando eu pegar esse build, é... Perks boas, né. Pra ele, tipo, realmente perks que vão funcionar. Mas acabou que não pegou. Eu falei, ah, vou fazer um videozinho com essas perks meio fodas mesmo, tá ligado? Depois eu faço um videozinho mais elaborado com uma build mais... Tá ligado? Uma build que realmente funciona super bem pra ele. Que eu acho que vai ser nice. Bom, enfim. Já chutamos aquele gerador ali com o Pop Gordewizel. Já salvaram ele. Ó, tá os dois lá ainda. Vamos ver se eles ainda tão lá. Tá, tão todos lá se rilando. Ok. Já tão aqui? Não, ok. Ficou pra cá. Agora vamos voltar. Uh, quase, hein, querido. Quase, hein, querido. Hum, pô. O foda é que a gente foi nele, né, velho? Eu tinha que ter ido em quem salvou ele. Uh, mano, tá... Nossa, foi dead hard. E aí, lisma. Testar um save de best com ele depois que vai ser nice. Ih, ele deve ter DS, né? É, ele deve ter DS. Imaginei, imaginei. Bom, enfim. Já gastou o DSzinho dele. Vamos ver em quem pulou essa janela aqui, ó. Que a pessoa... Não, pera. Não tem janela. Ué. Quem pulou essa janela aqui, mano? Por que que pularam? Eu tô ouvindo. Tá aqui mesmo. Caralho. Por que que caralho ela pulou essa Zewall, mano? WTF, velho. A lenda. Será que ela vai pular aquela e fã? Não, ela não vai pular, não. Achei que ela ia, velho. Juro. Caralho, mano. Eita, Pema. Tem gente aqui? Não, não tem. Eu acho que essa Nia já morre, mano. Ok, jogou bem. Jogou nice de não ter... Ih, mas aí jogou muito mal. Ela fez uma play ótima e depois jogou muito mal. Pelo menos eu obriguei a ela a não... A não gastar palhas, tá ligado? Então foi bem nice essa minha play. Ai, ai ninguém merece, viu? Vai, Nia. Mereceu morrer agora, Nia. Mereceu. Mereceu morrer, velho. Tá, eu tô vendo o rastrozinho aqui. Ahn... Noto D. É, tinha um rastro bem... Bem fraquinho. O cara deve estar mais longe daqui, enfim. Vamos ver se a gente é lá naquele gerador. Não tem. Ahn... Eu tenho que botar mais portais, né, velho? Vamos só chutar essa merda aqui. Vamos botar um portalzinho pra cá, ó. Porque não tem nenhum portal pra cá. Não, vou botar perto de um gerador. Vou botar perto do gerador aqui, ó. Aí eu vou e ativo ele. Porque eu acho que se eu entrar nele, eu ativo. Acho que eu ativo. Vamos ver. Ó, a gente bota um bem aqui, ó. Calma aqui, ó. Beleza. Bom, agora a gente vai pra aquele lá que é o meio do mapa. Que a gente consegue ver pra onde a gente vai, na verdade. Vamos ver. Tá, ok. Explosição do gerador é pra cá que a gente vai mesmo, então. Fechou. Nice. Perfeito, perfeito. Ela não tá me vendo, então. Nice, ok. Deu pra ver que ela não tava me olhando, então. Dei esse predictor aqui que era arriscado ela... Nossa, fota foi... Que era arriscado ela desvia... Ah, outro cara quitou o WTF, mano. Não aguentou a pressão do Demogorgon? Não aguentou, né, véi? Mas eu acho que já era a última daquele cara ali, então. Whatever também. Pegasse ele era GG. Ok, já vamos me enganchar daqui e vamos... Ah, já era a última dela também. Pô, que merda que aquele cara quitou, mano. Que triste, véi. Mas é a vida, não tem problema. Não tem problema. Vamos ver se a gente vai ser a hatch em algum lugar. Geralmente ela nasce aqui pro meio, nesse mapa aqui. Geralmente ela nasce bem aqui, velho. Se não tá aqui, eu vou dar uma olhada lá na hatch. Ah, não tá aqui. Pode ter mudado alguma coisa nessa TT, né? Eu não sei, véi. Eu não sei se mudaram o spawn da hatch, sei lá, mano. Não joguei nada nessa TT ainda, véi. Essa aqui é a segunda partida, mano. Tô gravando os bagulhos 5 da manhã, tá ligado? Caralho, viu? Será que a gente acha a hatch? Vamos ver. Nada pra cá. Ué, geralmente ela nasce lá ou na... Ah, já achei gente aqui. Bom, vamos ignorar a hatch. Vamos na pessoa, vai. Dane-se. Pra cá eu sei que a hatch não tá. Só se tá lá naquele gancho lá, velho. Porque eu acho difícil. E pra cá não tá. Ok. Beleza, conseguimos o hitzinho nele. Tomara que não esteja pra cá. Meu Deus, meu Deus. Não esteja aqui, não. Não esteja aqui, não. Ok, beitamos ele. Nice. Esse bagulho é bom, porque tipo... É muito fácil tu fazer isso e depois largar, tá ligado? Tipo, é só fazer isso aqui. Ele abre a boca. E o cara vai e tenta desviar. É só tu pegar assim. Ah, tá vendo? Desviou? Então larga aqui e bate nele. Pronto, tá ligado? É GG, mano. Maravilhoso, na moral, velho. Maravilhoso esse aqui. Ele amei. Eu vou jogar muito com ele. Inclusive em live também, tá ligado? Nossa, vai ser muito bom, velho. Vai ser maravilhoso. Tá maluco? Vou fazer P3 nele. Vou pegar todos os perks do jogo pra ele. Fazer builds, eu vou fazer vídeo pra vocês com builds bem fodas pra ele dar umas dicas bem legais, fechou? Que partidinha. Agora vamos ensinar o truque aqui pra vocês, ó. O truquezinho, ó. Calma aí, aqui, ó. Pronto, agora eu vejo todo mundo, ó. GG, mano. GG. Adorei, adorei, mano. Esse poderzinho é muito bom, na moral. E o poder principal dele é esse mesmo, velho. Sensacional, mano. Sensacional. Que killerzinho delícia, mano. Na moral. Recomendo vocês comprarem. É a DLC mais cara da história por ter vindo dois survival. Tá ligado? Olha, completamos o ritualzinho dele aqui, ó. Que delicinha. Que delicinha. Depois eu pego o dinheiro, não tem problema. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Tá aí a parzinha com o Demogorgon. 31.200 pontos. É um bom que ele é pra fazer ponto também. Bem interessante, fechou? Então é isso. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos com ele com builds realmente boas, tá ligado? Que vão funcionar. Eu vou upar ele muito. Fazer o Prestígio 3 nele. Mostrar como é que ele fica no Prestígio 3. Fechou? Então se liga aí no canal, ativa as notificações pra receber quando sai vídeo novo, que tá ligado? Então é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho